que loucura isso que viu né eu não vi nada, viu o que? tá doido? tá doidão? Xamã vamos respeitar minimamente eu devia ter deixado o sorvetão né eu devia ter deixado o sorvetão olha lá ganhamos essa mão tá quebrada agora eu não perco não agora é impossível essa mão aqui galera agora vocês vão ver que é broken agora eu entendi o que eu devo buscar nesse deck agora eu entendi o propósito a ideia por trás do deck sabe? entende? sabe o que eu tô falando? agora vai agora é zero misplays jogando fino martelou minha cara tá beleza não fez nada ganhamos o que é isso? bora lá começamos com o Vanara na mão não tem como perder né não tem não tem aí não tem como putz velho será que essa porra é o TK mano? se for o TK perdemos velho o TK que porra é essa irmão? e aí Rosângela só assim pra perder né mano? duas mandas ingressos da hora tô curtindo tô curtindo é disso que eu gosto galera é disso que eu tô falando 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 vou dar pra ele hein vou dar pra ele hein tô não cacete eu vou dar tô 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 corrompi já fiz alegria aqui próximo turno eu uso isso aqui mano aí já copio 18 ingressos da mão aí eu quero ver velho aí vocês vão ver só que é bom boa aí mandou bem cara aí jogou parecendo o TES aí fez o fino do jogo gameplay qualidade qualidade bom agora eu vou sem medo né bora ai cadê minha cópia eu tô sendo roubado chama pra ambulância que eu tô sendo roubado né bom até agora tenho zero almas certo acho que eu vou com calma aqui mano essa da linha área bolada comprar três cartas só que eu tô com a mão cheia é não vai dar pra comprar três caras no próximo turno não então tem que ir pra outra play mesmo não sei se eu quero colocar já coisinhas no deck deve ser mano eficiente mesmo uau Heart of Simoard parece engraçadinho e ganhou o poise de novo ah eu preciso ter que usar minhas cartas né não tem o que fazer vida segue cuidado vai ativar eu tinha que usar minha carta eu tinha que usar alguma carta eu vou dar as cartas na mão vida segue supera assopra e supera nossa conta compra pô queria queria copiar o ingresso mas tá difícil acho que vou tentar um tap aqui ah não tem mana pra tap vou usar o dano em área não tem para ti mas... é que vai fazer Ação no o o o o o o Vamos lá, vamos lá. Nem fudente, você tá com esse deck lixo? Aprecie, salgado. Você vai ver como aqui é 100% de win rate. Uma mana 7,8. Lixo aonde? Lixo aonde? O deck é broken, mano. Bora lá. Bora lá. Mano, se for o ATK dele, mano... Chance de perder aqui, mano. Mas eu posso queimar o ATK dele. Tô tentando segurar esse ingressos pra fazer maldade. E eu posso copiar esse... Esses ingressos. Mas não tô comprando. Engraçadas as emoções. Faz um setup aí de animóloga. Mude. Eu quero jogar com o sacerdote em paz. Não dá ideia pra vocês. Ué, mas o ATK a coruja não é pior, velho? Do que esse aqui, velho? Esse aqui eu acho que é mais light até. Não sei. Acho que os dois são ruins pro sacerdote. Qualquer deck de bruxo vai bater no sacerdote. Tirando o Zu, que eu criei na bosta. E aí, Xamãzinho, o que você vai fazer? Bom, se ele for passível, eu vou comprar carta. Tá catão sim, foda-se. Tá com cara de passivão. Somente os... Eita! Merece! Meu Deus! Carta broken! Ficando cinco. Pô, isso daí é meio preocupante, velho. Não tem forma decente lidar com essas porra, não. E ele deve tá... Ele deve ter coruja na mão. Acho que eu vou meter isso aqui mesmo. Que vida que segue. Acho que eu uso isso e depois compro, né? Tem que ser só ordem, senão pode zicar. Só tinha cinco fragmentos mesmo. Caralho, não tô encontrando a porra da carta que duplica meu ingresso, velho. Faço a troca. Faço mais uma troca, mas de resto não quero fazer troca não. Que se ele fizer double trade nos meus três três, então assim fica mais interessante. Eu imaginei. Isso é chato. Eita! Caralho, vai bater assim na cara? Sangue nos olhos? Ô, louco! Partiu a agressão, né? Ok. É o pior que ele deixou isso vivo. Isso que me surpreende. Meteu essa. Ok. Um, dois, três, cinco, sete. Parece bom, sente. Vai, gente. Será que eu mordo? Posso morder aqui. Foi. Acho que vem coisa boa aí. Aí vem coisa boa. Uh, vamos lá, Rosângela! O cara deixar esse Mwarg na mesa não foi tipo o amador do amador, né? Se fuder. Agora ele aprende a Lissandra. Ah, ok, vamos fazer a troca aqui, que deu ruim, velho. Não foi sabedoria isso aqui não, velho. Acho que o sifão está no deck com esse corno, né? Olha quem apareceu. Olha quem resolveu aparecer. É o menor custo, né? Eu queria saber. Calma aí, Rogan. Segura os corações, segura. Segura os corações. Só eu posso dirigir esse bote que fez luz. Vamos lá. Outro cifão para outro palhaço desse. Essa a gente ganhou, velho. Não é possível. Essa a gente ganha. Bora lá. Estou com o Letal na mesa. O ingresso vai acabar com ele. Olha lá, vídeo do YouTube. Bora lá. O deck é broken. Safe craft. Safe demais. Se o No Hands Gamer jogou com esse deck de xamã e pegou top 1 lenda e eu ganhei desse deck agora, esse deck é top 0 lenda, velho. Grand Master. Bora aí. Mano, acho que eu tive um sonho esses dias que eu virei Grand Master. E eu estava tipo, mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? Como isso aconteceu? Eu estava tipo, mano, não sei como isso aconteceu, mas bora lá. Então, já que eu estou aqui, velho. Olha lá a corda do desespero. Olha lá a corda do desespero. Ih, em chimbo, velho. Em chimbo, velho. Em prantos, velho. Chorando, chorando. Let's fucking goooool. Chupa tudo, chupa tudo, velho. É letal? Caguei, velho. Eu vou fazer troca, velho. Let's fucking goooool. Let's fucking goooool. Let's fucking goooool. Let's fucking goooool. Big play, big play. Isso aqui eu vou face, hein? Olha lá. Olha lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Deu corda em cima de mim, velho? Caguei, velho. Vou jogar, então. Vamos lá. Vamos lá. Esse momento é para dar mais rabo. Ele fala... Meu, eu estou perdendo. Esse idiota aqui perdeu o letal, meu. Vou cortar rio, velho. Ele perdeu o letal, velho. O cara joga a mão para o caralho. Estou nem aí, velho. Está deu sádico? Muito. Muito. Extremamente sádico, Rosângela. O Tadeu é teimoso. Sádico. Pilantra. E só. O resto eu sou bonzinho. O que mais que eu sou ruim? Pilantra seria forçar a barra, na verdade. Eu não sou pilantra. Eu sou um bobo. Eu sou um nerd bobo. Grosso, desumilde. Desumilde é aquela, né? Desumilde é porque o cara acha que todo streamer tem que ser muito humilde. Não é porque eu não sou muito humilde que eu sou desumilde, velho. Eu sou equilibrado. Eu sou uma pessoa normal, velho. Eu prezo o meu ego, como qualquer ser humano saudável deveria ser. Seguem. Chega. uma mina fazendo voz grossa bizarra. O que você tá fazendo? Não sei, me tá. É uma mina fazendo voz grossa bizarra. Me convence muito. É meio esquisito. Maruki! Valeu, mano, show! Valeu, show! Valeu, show! Valeu, show! Mas eu tô achando da hora. É da hora as minas falando. Ah, caralho! Que isso, mano! Mago Katum, mano! Ganhamos! Ingressos! Let's go! Let's fucking go! Dá outro ingressos aí pra nós aí. Se não é pedido... O que é isso? Pô, supunho que carcereiro não faz mal. A Neteron também não faz mal. A Neteron também não faz mal. Bom dia, Neteron. Vamos lá. Vamos na ganância. A Neteron custa zero daí? XC, né? O que é isso? O que é isso? Putz, se eu comprar isso aqui foi ruim, velho. Não era isso que eu queria copiar, mas pode ser. Não? É só ler? Sei, eu não sei como eu faço essas interações, é difícil. Putz. Tristeza, mas eu vou aceitar. Tomando muito dano aqui, né? Mas bora lá. Morte ali. Morte ali. Bom. Próxima, nove, tapo, dez. Pla, pla, né? Ai, ai, ai. Bastante coisa. Acho que eu vou na ganância mesmo, velho. Não sei se é uma boa não, mas eu tô indo. Gosto muito da play. Aí funciona, né? Legal. O que? Uhul! Oh, quando eu usei a carta ela costuma mais... Min... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Chega, a carta não compensa, mano. A carta não compensa, mano. A carta não compensa, mano. Tudo bem, ganhável. Bora. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Tá tranquilo, relaxa. Ok, ele tem dois. Ok, beleza. Bora, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Relaxa, relaxa. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Relaxa, relaxa. Hiper, ganhável. Hiper, hiper. Relaxa. Eu posso ser burro, mas meu deck é bom. Bora. 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 Meu Deus do céu. É o três enviado do ferrujésimo é socorro. Ai, 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 ai. Que que é esse dano? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O que é, tu, velho? Ai, 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 ai. Ai, vem o príncipe ali. Ai, vem o príncipe ali. Abro o caminho Quero passar, eu não sei O resto da música eu quero tapar Vou me fuder, minha curva tá Uma bosta Baixo o sorvete Eu rezo, eu não sei Minha curva não dá certo em nada Streamer tá Deu esse aqui Eu tô fudido Vou perder Pra um catunzão Logo aqui Me dá seu sub Prime plan Senão eu tô fudidão Ah meu Deus, eu não acredito que eu vou perder Não é possível, é impossível Eu me recuso, eu vou ganhar, vou virar, eu confio Rimar é difícil muito Caraca, você tá indo pro plano ping Vou morrer pro ping Não é possível Bom E agora? Eu acredito Não, nem fudendo Vamos com calma aí, irmão Segura a onda aí Segura a onda aí Calma aí Relaxa a bunda aí Calma aí Sim, deu errada Vamos com calma Calma aí Podia ir com isso aqui Mas não Vamos com calma Calma aí Pera um pouco essa vida aí Vamos respirar Vamos respirar Respira, respira Bora Esse jogo tá ganho, galera Esse jogo tá ganho Não tem como perder esse jogo É impossível Calter é óbvio Calter é demais Desespero, desespero Tá em prantos Tá doido Ai, ai, ai Segredinho Ganhamos Você pode comer o catum dele É engraçado Bom, isso é armadilha, né? Congelante, certo Hum Supõe que é isso, né? Bora Cetei o letal Cetei, cetei Tá lá Só contar 11 mais 9 20 Mais 3 aqui Que vai face aqui 23 Fechou, beleza Ó, meu cu Nem fudendo Que isso Não, isso não funciona Faltou, faltou Faltou, beleza Nossa, essa carta é incrível, hein, velho Incrível como o The Fire é forte, né, velho Um The Fire de 5 humanas É muito bom Ok Vamos na base do toque aqui Vamos recuperando Vamos recuperando Estabilizando 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 Estabilizei quanto aqui? Ai, eu já dei isso aqui Foda-se Meti essa Planei aí Dá 3 Ok, não era o que eu esperava Mas pode ser Pode ser Vou com o sorvetão mesmo E aí, cadê o ingressos? Cadê o ingressos? Bom, isso eu acho que ainda é outro segredo de levantar a armadura Tá safe ainda Tá safe ainda Olha o ingressos aí Tá, e aí Já como? Eu espero? Fui Ui, que delícia Que delícia Que delícia Que gostoso Ai, que delícia Que gostosinho Que gostosinho Você queria pingar, hein? Depois você tava pingando Esse é o safado Ai, que gostoso Ai, que maravilha Bom, eu não me afobo aqui com ingressos não, né? Acho que eu não me afobo Nossa senhora Aí é foda Aí é embaçado na real, velho Imagina que vai pegar um counter spell Só a entidade, né? Seria o ideal pra ele Caramba Aí é embaçado, hein, velho Eu não tenho criatura ruim pra dar pra ele O melhor criatura que eu posso dar é Vanar, eu acho Deus Suponho que eu posso fazer essa troca Ah, eu tenho isso Nice Ok Ainda bem que eu sei se reviver o morto, né? Let's go Let's fucking go Uh Ou é que eu consigo Me dá 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 Não é possível Uh-uh Meu Deus, eu ajudei ele Socorro, velho Eu dei ingressos, velho Eu dei ingressos, eu dei ingressos Não é possível Uh-uh Você conta as regras Oh, meu co, velho Eu falei pra segurar o ingressos, velho Eu falei pra segurar o ingressos, meu Deus Não é possível Não é possível Não é possível Não, mas tá safe Ele não tem mais nada Tá pingando Tipo, como é que ele ganha o jogo, né? Fala aí Fala aí, Rosé Como ele ganha Como ele ganha, né? Como ele ganha, né? Vamos matar ele na porrada, mano Bora lá Ingressos é o 8-8, mano Olha lá Olha lá Olha lá Eita Não, isso não salva ele nunca Poderem contestar, velho Galera, o deck é broken, mano Não sei Minecraft, eu meti Catum, made Tá aí, velho Tá aí, velho O deck é insano, meu Tá aí, velho Tchau Obrigado.